Olá, como é bom estar aqui com vocês para fazer um dos outros, essa poderosa oração da presença eu sou. Antes de iniciarmos, gostaria que você se concentrasse em um ponto de luz. Pode ser uma vela, pode ser um incenso, qualquer coisa que te traga tranquilidade. Hoje, reduza a luz do seu ambiente e vamos fazer antes da oração uma pequena meditação de centramento. É um exercício bastante curto que você pode fazer no seu dia a dia, a hora que acordar, entre as refeições ou na hora de se deitar. Também pode fazer essa meditação de centramento antes de fazer a sua poderosa oração da presença eu sou. Vamos lá? Concentre a sua atenção nesse ponto de luz. Respire tranquilamente e afirme para a sua mente. Agora, eu me permito um momento para estar presente. Então, deixe os seus olhos girarem de um canto a outro no ambiente em que você está e observe tudo ao seu redor. Olhe calmamente para cada detalhe, não se prendendo a nada especificamente, apenas percebendo, sentindo o ambiente ao seu redor. Isso ajuda você a soltar e acalmar a sua mente. Quando se sentir pronto, feche os olhos e diga mentalmente. Agora, eu vou meditar. Vou ficar só comigo agora. Coloque um sorriso na sua face. Quando você coloca um sorriso, toda a sua neurologia reage. Assuma a postura de alegria. O peito, os ongos, enche o seu tórax de ar. Permita-se ser esse momento. Agora, gostaria que você sentisse uma profunda sensação de gratidão. Por um momento, pode ser por esse momento, ou por qualquer coisa que te vier a lembrança. Como um momento positivo, como uma coisa alegre. Deixe essa gratidão se invadir em seu ser. A gratidão é comprovadamente produtor de ocitocina, a fonte da felicidade, e de outros neurônios. Serotonina, oxitocina, é químico. A felicidade e a gratidão são substâncias químicas. Permita-se ficar com esse momento, pelo qual você é imensamente grato. E vamos, dentro dessa energia de gratidão, fazer a nossa oração. Da poderosa presença, eu sou. Afirme para você, em voz alta. Grande e magistral presença, eu sou. Eu te amo, eu te adoro. Eu te dou de volta a plenitude de todo o poder criador. Todo amor, toda sabedoria. E através dessa força que tu és, dou-te pleno poder, para que faças visível em minhas mãos e uso, a realização de cada um dos meus desejos. Nunca mais afirmarei que poder algum parte de mim. Agora te proclamo a única, toda conquistadora presença em meu lar. Minha vida, meu mundo e minha experiência. Reconheço tua supremacia total e teu comando sobre todas as coisas. E ao fixar a consciência numa aspiração, tua invencível presença, inteligência, assume comando, trazendo a realização para minha experiência com a velocidade do próprio pensamento. Sei que governas o tempo, o lugar e o espaço. Por isso tu queres unicamente o agora, para trazeres a atividade visível, toda a tua perfeição. Conservo-me absolutamente firme na plena aceitação desse particular. Já é, sempre. E não permitirei a minha mente vacilar, porque afinal, sei que somos um. Saint Germain Namaste E as pessoas, O que é isso?